Todo mundo já foi fracassado nessa vida, depende muito do ponto de vista de cada um o que é ser fracassado, mas uma coisa é certa, todo mundo já foi fracassado na vida em algum momento. Até mesmo você aí que nasceu de pais ricos e tá me assistindo, o motivo do seu fracasso é você ter nascido de duas pessoas que se aproveitam do sistema capitalista que explora os mais pobres em nome de acúmulo de riqueza, sendo você uma das pessoas que se aproveita disso inevitavelmente. E o meu fracasso é que eu queria ser que nem você. Mas tirando de lado essas hipocrisias da minha vida, a gente tá aqui pra ver a personificação do fracasso. Rafael Reis, que pra mim é a personificação do fracasso de uma forma mais engraçada que eu já vi na minha vida. Obviamente ele é um personagem, então não peguem a ideia errada aqui. A gente vai descobrir aqui se é cringe ou não. A galera não fala mais cringe. Cringe virou uma palavra antiga. Tipo, do nada, deu assim um santo em todo mundo e todo mundo achou que cringe era uma palavra véia. Eu não entendi isso, mano. Isso é uma desgraça que senão o nego fica enchendo o teu saco. Então eu vou mudar pra paia. Eu vou começar a falar paia. Falar paia pras coisas agora. Antes eu queria mostrar um vídeo pra vocês. Eu achei um vídeo muito engraçado aqui. Calma aí. Vou mostrar pra vocês um vídeo que eu achei engraçado. Eu não tenho pra quem mostrar, então eu vou mostrar pra vocês. Quer ver, calma aí? Aí, mais uma coisa antes de eu começar o vídeo. Eu sei que vai estar todo mundo falando disso em algum momento. Então, sim, aquilo ali é um corpo que eu desolvei. Eu acho incrível. Como vocês terem a capacidade de falar sobre tudo que não tem nada a ver com o vídeo. E lotar os comentários só disso, cara. É nego falando que, tipo, eu não arrumei a porra do meu quarto, véi. Eu vendo o cara ver a porra do vídeo. Eu tô no meio da tela. Que desgraça, mano. Mas foda-se. Se vocês querem falar do meu quarto, fala. Quer saber pra onde que eu fui que eu usei aqueles tênis? Aí ele também fala. Escute aí o que vocês quiserem. Vai tomar no cu. Mas se liga o vídeo que eu falei. Olha esse gato, mano. É muito massa, véi. Olha isso. Eu nunca vi um gato de duas patas na minha vida, véi. Que coisa foda. Na verdade, ele tem quatro, né? Ele só tá usando duas. Tanto que eu acho que ele é do meme Michael, né? Deixa eu ver. Aí, esse é o Michael. Vai tomar no cu, véi. Vamos pro vídeo, véi. Esse aqui é o TikTok dele. Reis Raffi, Rafael Reis. A descrição dele é Oi, eu sou Rafael, o ápice do humor. Quero ver se ele é o ápice do humor mesmo. Ele se propôs como o ápice do humor, cara. Eu não tenho outra palavra pra isso. É basicamente isso que ele se propôs. Eu quero ver se é verdade ou não. Pior que o vídeo dele é bom, né? Eu nem ia trazer um negócio que eu não gosto aqui. Então, vamos dar uma olhada. Eu fiz uma música pra Ninha e vamos ver a reação dela. Beleza, né? Isso aqui foi uma bosta. Mas a galera tá sendo amiga dele, se liga. Agora, caraca, sua música ficou muito boa. Obrigado. É você cantando mesmo? Sim. O cara não tá indo personagem nem na porra dos comentários. Não, eu perdi uma coisa na minha cama. Quem sabe tu não me ajuda a achar. Eu quero ajudar ele a achar alguma coisa na cama dele. O que será que ele perdeu, né? Será que ele perdeu o senso? Pessoa agressiva, eu tô sendo, né? Por quê, cara? Cara, eu gosto muito desse filtro aqui que deixa, tipo, as cores invertidas das páginas, que é basicamente pra fazer um backmode meio que automático, assim, pra qualquer página que você estiver usando. Isso aqui não funciona. Tudo bugado, os emojis e tal. Olha a cor, tá branca do bagulho. Ah, eu vou tirar, velho. Deus me perdoe, mas eu vou ter que fazer isso. Coisa triste na minha vida. Queria saber fazer cantadas igual você. Todos querem. Ai, mas eu queria, cara. Esse é um abatedouro, assim. Caraca, manda o cara conhecido como abatedouro, velho. Se fuder, velho. Tá chamando as minas de vaca, né? Esse cara na minha faculdade chegou em mim e falou Rafael, cala a boca! E eu respondi pra ele assim Cala a boca, morreu. Quem manda na sua boca agora sou eu. Eu não cheguei a falar, mas eu pensei em falar. Tá, isso é uma situação triste que eu acho que todo mundo passa, que é a de que você perde no argumento, depois você pensa numa resposta que você só não falou na hora. E não tem mais como você falar, porque a discussão já foi. Todo mundo já passou por isso, mano. Então, eu não sei. Já aconteceu comigo, que toda criança briga em algum momento e tenta argumentar, mas são crianças, então é a coisa mais engraçada desse mundo. Ver criança tentando argumentar. E você pensa no que falar depois, você fala Puta, isso é foda, hein? Mas não é o que acontece. Eu simplesmente não entendo homens que não respeitam as mulheres. Tipo, eles não têm mãe, não. Mãe, mãe, respeita a minha privacidade. Mulheres. Que otário do caralho. É moda isso agora? Borboleta. Que acho que é, tipo, homem borboleta. O jeito que ele fechou a porta. O jeito que ele falou com ela. Esse cara é um exemplo mesmo, né? Pelo amor de Deus. Oh não, vocês me pegaram mostrando pra vocês a minha cozinha mobiliada. Esse aqui é o fogão. Eu vou mostrar as outras partes da casa pra vocês. Oh não, vocês... Cara, deve ter tido com certeza algum influencer que já mentiu onde vivia só pra, tipo, se aparecer de alguma forma, sabe? Eu não duvido não, cara. Será que tem, tipo, influencer mente onde mora? Vamos ver, vamos pesquisar. Ah, no fim das contas eu não achei nenhum influencer mentindo sobre casa, mas eu achei uma mulher aqui que fingiu que tinha câncer. O escândalo da influencer que enganou o mundo com falso câncer. Isso aqui é recente, cara. 2 do 7, mano. Caraca, mês passado essa porra. Caralho, ela vendia uma receita milagrosa de cura do câncer. Que mina filha da puta, véi. Que receita pra curar câncer? Como assim, véi? Tem um monte de tipo de câncer? Nossa, que negócio doentinho, véi. Tá bom, vamos voltar lá pro Rafael Reis. Simplesmente dois amigos jogando FIFA Strip. Vai ser... Não é combinado. Oh não, eu acho que eu tomei um gol. Cara, a gente não consegue... Ah, mano, jogar FIFA Strip entre amigos, véi. Porra, mano, esse cara não é bro de verdade. Pelo amor de Deus, mano. Amigo que é amigo, tira roupa mesmo na frente do outro. Não tem problema. Ele mandou um ainda. Alguém 1x1? Deixa eu mandar um aqui. E eu, por favor... Vamos ver se ele me responde. Ele não vai me responder, mas foda-se. Tá por aí, né? Dois amigos dentro de um carro. Deixa eu colocar uma música aqui. Claro, mano, bota aqui elas brabam. Como é que tu consegue deixar tudo tão estranho? Essa noite... Pelo que parece, essa noite foi uma loucura. Ok, me processem. Eu entro no quarto da minha irmã e roubo algumas meias dela, sim. Mas não é como se eu não fosse... Devol... Devolver... Devolver... Eu vou... Que negócio doentio, cara. Cara, de onde ele tira tanta ideia pra ser doente assim, véi? Talvez ele seja. Imagina se ele é tudo isso que ele faz nos vídeos de verdade mesmo. Agora eu vou apresentar pra vocês os porquês de eu não ficar com todas as garotas. Primeiro, de nada. Segundo, eu sou um... Eu sou um cara reservado. E terceiro, mesmo se eu quisesse ter uma namorada, não teria como. Eu não tenho tempo pra isso. Eu tenho... Clube do Livro. Clube do Livro da Mônica. Ah, cara, se for da Mônica Fora de Contexto, até eu tô dentro disso, mano. Você tem que ver a página da Mônica Fora de Contexto. É incrível. Primeira vez indo numa festa fantasia e há boatos que tem várias garotas que... Ah, mano, essa fantasia me seduziu, véi. Olha as pernas deste homem. Pelo amor de Deus, cara. Enfrente a nova casa da minha família. Muito animado pra você. Vai lá pelo mercado. O cara foi secasso, véi. É condomínio, galera. As casas são iguais. Ele só confundiu. É verdade. Sim, eu sei. Eu tô dois dias sem postar vídeo. E sim, também eu tenho um ótimo motivo. É até complicado pra mim falar. Ainda mais aqui. A minha mãe, ela... Minha mãe tava preparando um sanduíche pra mim. E sim, ela esqueceu de tirar a casca. Ah, não. Pelo amor de Deus. Como é que uma mãe consegue deixar o pão com casca pro filho, né, véi? Aja santa paciência também pra um negócio desse. Cara, alguém já comprou aquela parada de... Deixa eu ver aqui. Pão sem casca. Olha essa parada do pão sem casca, viado. Cara, tem muita gente que reclama dessa porra, mas eu acho incrível. Porque assim, pode até ser mais caro, por causa desse processo de ter que remover a casca e tal. Acaba ficando um pouquinho mais caro. Só que, tipo, eu compraria. Porque eu tenho preguiça mesmo de tirar a casca. Não vou mentir. Pode me xingar. Pode chamar do que quiser. Vocês têm razão. Eu sou a porra de um preguiçoso do caralho. E eu compraria esse pão sem casca. Se, sei lá, também fosse, tipo, um real, dois reais a mais. Eu não ia pagar se fosse, tipo, sete contas a mais. Mas o sentido de uso mesmo desse produto é que, na verdade, tem gente que tem problema na mão. Alguma coisa assim. Não consegue usar a faca. Então o produto já vem cortado pra você. Pra pessoa que tem dificuldade de usar a faca, entendeu? Pra diminuir o uso da faca ou coisa do tipo. Tipo, gente que tem mão amputada ou alguma coisa do tipo. Mas eu não. Eu sou só um arrombado mesmo que tem preguiça. Eu compraria do mesmo jeito e daria mais dinheiro pra milionária, né? Foda. Ah, mano. Esse cara tem tanta referência. De onde que ele tira essa foda? Ah, é muito bom, mano. Adivinha quem recém voltou do trabalho hoje. A Aninha. Como é que foi o trabalho hoje? Foi cansativo. O que tu acha, então, da gente talvez fazer amor? Qual o teu problema? Qual o teu problema? Ó, mas a galera também não tem dó de fazer esses memes com o cara, né, véi? Eu teria dó, véi. Pelo amor de Deus. Essa sou eu. Às vezes um pouco louca. Às vezes um pouco triste. Às vezes com sonhos impossíveis. Ah, muito bom, véi. Cara, é que nem aquele meme do... Deixa eu ver que eu vou abrir aqui pra vocês. É que nem esse meme aqui do She's So Crazy, hein? Love her. É que nem os adolescentes que postam, tipo, no TikTok. A vida é só uma e a gente tem que viver? Então, foda-se. Aí, baby. Vai tomar loucura. Na minha casa hoje, eu já vou deixar preparada a minha playlist pra essas horas. Se é que vocês me entendem. A pior é que essa é realmente a namorada dele, tá ligado? Eu acho. Eu juro por Deus que eu não sei. Eu tô só dizendo o que eu acho. Não estou ensinando nada porque eu não sei. Mas é isso. Vamos ver mais algum aqui dele. Sem mexer o celular, mostre como o hacker está te vendo. Bota a mão na cintura, filho. Ah, tem um vídeo muito bom que eu já vi no Instagram. Calma aí. Tem a ver bastante com esse negócio de mãe falando com o filho, tá ligado? É muito engraçado. Calma aí. Aqui, achei. Ah, é muito bom. Se liga. Nossa, filho. Que lindo que você tá. Olha só. Vem aqui pra mamãe ver você mais perto. Venha. Venha mais perto, filho. Que lindo. Joga a beijo. Joga a beijo, filho. Joga a beijo. Isso é uma família feliz aí. Vai se fuder, mano. Muito bom, velho. Mas bem, esse foi o vídeo de hoje. Foi o vídeo mais genérico, eu sei. Não tô tendo muito assunto esses tempos, mas eu tô com umas coisas mais legais preparadas aí pro canal. Tem que manter frequência, né, que senão o YouTube enfia uma tora no seu cu. Eu sei muito bem como é isso. Mas não tenho o que reclamar da minha vida, né? Um beijão, um abraço e até mais. Tchau.